A gotinha, aquela gotinha, né? Foi parte de um esquema vacinal que fez história durante mais de quatro décadas. A gotinha contra a poliomielite, né? Mas a partir de agora, a vacinação contra a polio será realizada em crianças exclusivamente com doses injetáveis. A vacinação era feita através da vacina oral poliomielite bivalente, a Avop. Hoje, a substituição deixa a gotinha de lado para entrarmos em uma nova fase, a vacina inativada poliomielite. A decisão se baseia em recomendações internacionais e evidências científicas. Isso previne possíveis mutações do vírus, porque de qualquer forma ele fica ainda, né? A gente, quando toma a gotinha, elimina esse vírus pelas fezes, então ele pode ainda ficar no ambiente. Além disso, os pacientes que são imunodeficiência, algum problema imunológico, eles podem se contaminar com esse vírus. E agora, retirando, a coisa fica melhor. A alteração não foi só no modo. A quantidade também mudou. As crianças que forem receber a vacina vão ter uma dose a menos, já que a eficiência do novo modo é maior. Então, agora as crianças vão receber as suas doses com dois, quatro, seis meses, o esquema básico, e um reforço aos 15 meses de vida, que é o chamado um ano e três meses. Os pais ou responsáveis precisam estar atentos às datas. As vacinas são encontradas nas salas de vacinas das unidades básicas de saúde, seguindo sempre o calendário. A gente trabalha com aprazamento. Então, sempre olhar na caderneta de vacina, que lá em cima vai estar o aprazamento. Então, por exemplo, ela veio com dois meses, a próxima vacina, com três meses. Fez com quatro, a próxima vacina. Da meningo, com cinco meses. Então, sempre observar os aprazamentos da vacinação. Mas procurando qualquer unidade básica de saúde do município de Criciúma, vão encontrar a vacina agora. Não mais VOP, mais VIP, mas continua sendo a vacina da poliomielite. A troca da vacina oral pela vacina injetável é, inclusive, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E o famoso Zé Gotinha deixa de ser um agente que acabava auxiliando no processo de vacinação e passa agora a ser um mascote para todo o SUS, principalmente na pediatria. O Zé Gotinha fica uma marca muito querida, uma imagem que tem muito forte no SUS, como o nosso mascote da imunização, reforçando sempre e fazendo chamamento para as campanhas. O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989, na cidade de Souza, na Paraíba. A doença está erradicada no país desde então, mas a cobertura vacinal está abaixo do ideal, o que aumenta o risco de retorno do vírus. Por isso, a vacinação é fundamental. A ideia é manter assim que não volte, e não só a poliomielite, como todas as outras vacinas que são preveníveis. O nosso calendário vacinal é bem amplo, então contempla praticamente todas as doenças, então não custa nada, é rapidinho e previne e ajuda um monte.